Olá pessoal, eu estou aqui para dar meu depoimento a respeito do treinamento Olho de Tigre. Eu fiz o primeiro treinamento depois do meu marido ter feito. Fui um pouco com medo, não sabia o que eu ia enfrentar. Mas no final do primeiro treinamento eu saí de lá com uma visão totalmente diferente das coisas. E comecei a acreditar um pouco mais no meu potencial, no que eu sou. Enfim, foi muito bom. Quando eu fiz o segundo treinamento, eu já fiz junto com o meu marido. Foi uma experiência completamente diferente. Foi tudo maravilhoso, foi muito bom. Eu não tenho nem como descrever o que eu senti. Eu recomendo para todas as pessoas, todos aqueles que eu amo, eu levei. E eu ainda, tem muita gente ainda que eu quero que faça. Mas é importante para qualquer um que busque uma melhora na sua vida, que busque um entendimento de muitas coisas. Recomendo para todo mundo. Valeu!